Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e meus amigos, no vídeo de hoje, aprendam a usar máscara Vamos lá para mais um dia maravilhoso, hoje eu tô começando a tarde, acabei de ter aula, assim, duas aulinhas puxadas, meus amigos Hoje foi Mercados de Capitais e Macroeconomia Aberta, pra você que não sabe, Mercados de Capitais é a matéria que vai me transformar no Warren Buffett E Macroeconomia Aberta é... eu não sei explicar pra vocês em pequenas palavras, PIB, PIB, é PIB, bota isso na sua cabeça, PIB Ah, rapaziada, é o seguinte, ó, se inscreve no canal porque a gente tem uma meta, até o dia 15 de setembro, se a gente bater 200 mil inscritos Eu vou fazer o corte do Thomas Shelby, exatamente, esse carinha aqui, ó, que tá aparecendo lá daí, ué E por que que eu estou de máscara, devidamente equipado? É porque eu tô indo comprar o meu almoço agora Isso, arroz, salmão com cream cheese e molho de riacho Vai ser bom esse trem, viu? Fechou, meu amigo, muito obrigado, viu? Cheguei! Agora vamos comer, né, porque eu tô morrendo de fome, meus amigos Rapaziada, o Pok é a maior mistura louca do mundo, ó, chips de batata doce, salmão cru com cream cheese, crejo brie, manga, cebola, abacaxi e pepino É, meu amigo, não é pra qualquer um, não, viu? E é bom Então é o seguinte, meus amigos, acabei de almoçar e já coloquei aqui o meu material em cima da mesa Porque eu vou dar uma revisada na matéria Por mais que esteja cedo, hoje, hoje é um dia muito especial Hoje tem adulto Ney Jogo do PSG hoje, daqui a pouco, inclusive, eu não vou conseguir nem estudar tudo porque já tá meio em cima da hora Mas, cara, eu tô dando risada porque o Brasil parou pra ver esse jogo do Neymar E olha que é só um jogo de quarta de final da Champions Tipo, não é só um jogo É o jogo Cara, olha o meu Twitter como tá, todo mundo com a carinha do Neymar Neymar literalmente conseguiu dominar o mundo E se o PSG perder hoje, ele vai deixar de ser o cara mais amado do Brasil pra passar de ser o cara mais odiado do Brasil Certeza Brasileiro muda de opinião muito rápido, mas eu sempre serei fã do Neymar, sempre Mas, beleza, bora dar uma aproveitada aqui no tempo que a gente tem e dar uma estudada Na matéria de hoje, já dá pra eu fazer o segundo estudo dirigido Eu já fiz o primeiro Consigo fazer, acho que, umas 6, 7 questões, mais ou menos, aqui dessa lista Então, vamo com tudo Bora! Vai em Neymar! Mano, me inspirei e peguei até a bandeira Do Cruzeiro e do Brasil Daqui a pouquinho o Sotero tá chegando aqui em casa, que ele vai assistir o jogo com a gente E, na minha opinião, meu bolão Jogo hoje, 79x9 pro Paris Saint-Germain Que isso, o cara veio uniformizado Vai entrar em campo? Seguinte, tu tem a opção de escolher duas bandeiras pra usar hoje, aqui ó, na sua frente Essa é, levanta, mostra pro time, mostra pra rapaziada, mostra quem é quem, quem é quem Aqui é o quê? Aê, garoto, Neymar um dia vem pra nós Seguinte, a gente tá fazendo um bolão aqui, ó, quanto que vai ser o jogo? 6x0 6x0, Ney 6 dele? 6 dele Beleza, vai ser como os gols? Tem que acertar os gols também 1x de bike? Primeiro, nunca fez um gol de bike Os outros todos vão ser 5 de escanteio 5 de escanteio? 5 de escanteio Aqueles gols olímpicos Gol olímpico, exatamente, exatamente Bora, galera, vai começar o jogo, tô ansioso, hein Ó, na minha opinião, o Neymar vai meter o primeiro gol aos 3 minutos Primeiro gol? 3x0 Primeiro gol aos 2 minutos Caraca, eu não acredito, mano Você ia ganhar, Alec Ia ser gol aos 3 minutos Que isso? Que isso? Olha o gol que ele perde, mano Não Não Mano, você ia conseguir ganhar Ia ser aos 3 minutos É Olha esse gol Quanto tempo falta pra acabar o jogo? Menos de um minuto, cara Não tô acreditando Hoje eu não faço mais nada, cara Minha ansiedade tá nível 1 milhão Cara, esse jogo hoje foi que nem copa Galera, a última vez que eu me emocionei tanto com futebol assim Foi na Copa do Mundo em 2018 Muito bom torcer Fazia muito tempo que eu não torcia assim pro futebol, né Por causa dessa quarentena, desse coronavírus Então valeu o Neymar Cara, se o Neymar ganhar essa Champions League Pode ter certeza que ele vai ser responsável pela felicidade dos brasileiros Depois de muito tempo que o brasileiro não fica feliz Porque tá todo mundo em casa Todo mundo enfrentando esse estresse da quarentena, a corona E que o Neymar vai ser Eu sempre falei Eu sempre falei Neymar, herói brasileiro E aí eu tinha falado pra vocês que eu não ia fazer mais nada hoje Só que eu preciso terminar aquela lista de exercícios Eu preciso revisar a matéria Preciso fazer algumas coisinhas Vou comer um sandubão aqui que eu acabei de pedir É pra recompor as energias Lembra da época que eu só comia sanduíche? Não, mano Comecei a assistir Harry Potter aqui, cara Bom, falei pra vocês que eu tava meio sem cabeça pra nada O hamburgão desceu Bateu E o sono veio junto Ainda fiquei assistindo aqui o filme Cara, Harry Potter é o filme Principalmente esses primeiros Pedra Filosofóbica e Câmera Secreta São os filmes mais relaxantes da história, cara Se você tiver mal, ansioso Assiste Harry Potter Porque vai te salvar Enfim, cara Eu ia pegar pra estudar aqui agora Mas também não vou Ah, vou me dar Não dar essa chance Amanhã Eu estudo O que eu deveria ter estudado hoje Não, e olha que eu já fiz algumas coisinhas ali Tipo É, pouca coisa Mas eu fiz Então, até daqui a pouco No caso, até amanhã É, como vocês viram aí, ó Se passaram sete dias Isso porque eu fiquei tão feliz Com a vitória do Neymar Que eu resolvi tirar umas férias É, eu liguei pro meu chefe Pra você que não sabe É, eu sou o meu próprio chefe E eu pedi pra ele um recesso De sete dias Eu fiquei tão feliz Eu falei, cara Copa do Mundo tá de volta Eu vou aproveitar E aí eu viajei Fui pro interior Beber com meus amigos, tá Se você não Se você quer acompanhar Essa minha vida De festa De farra De alcoólico drinks É só você me seguir lá no meu Instagram Porque eu posto tudo nos stories Obviamente eu não vou postar Eu bebendo aqui no YouTube Porque senão o YouTube Vai cortar a minha monetização E sim, por mais que vocês Fiquem aí pensando Que eu sou aquele jovem Ultraculto Que não sai nunca Que não bebe uma cerveja Com os meus amigos É, você tá enganado Eu gosto muito disso Eu gosto de me divertir Eu gosto de viver a vida Do jeito certo E aí agora Nesse exato momento Eu tô estudando aí Enquanto eu recupero A aula que eu perdi Porque eu perdi um dia de aula Já que eu tirei as minhas férias E aí eu tô assistindo Uma aula de mercados e capitais Tô quase acabando essa aula Porque já já Tem outro jogo do Neymar É, meus amigos Agora vai ser a semifinal Então Continue me acompanhando Nesse vídeo maravilhoso Tamo junto Bora Aí, ó Neymarzitos É, Neymarzitos Preparação total aqui, rapaziada Pedi férias de novo Só que essas férias de hoje Vai durar só duas horas Né, meu mano? Hoje é Copa, moleque Hoje a gente tá assistindo O jogo aqui com os nossos chefes Nós mesmos Dale, olha lá, ó Vitória, papá Mais uma pra gente Bora pra final É Copa, moleque Literalmente virou Copa Eu nunca esperei Tanto a final de um jogo Igual eu tô esperando Esse final do PSG Pena que o Neymar Não fez gol Mas certeza Certeza Que ele tá aguardando Para a final Vamos fazer o bolão Oficial aqui, ó Valendo Valendo o que? Valendo Sem flexões Sem flexões Sem flexões Eu acho que a final Algum vai ter que pagar É quem chegar mais próximo Do placar Beleza? Vamos usar intervalo de gol Aí pra chegar na conclusão 3x2 PSG na final Mas você tá achando Que vai ser quem? União ou Bayern? Bayern de Munique e PSG Na minha opinião 3x2 PSG na final Eu acho que vai ser 3x3 vai pros pênaltis Fechou então Fechou Sem flexões Na hora lá Terminou o jogo Sem dúvida Tá, beleza Fechou Agora eu entendo Ah, mentira, velho Pra fechar O jantar raiz Isso aqui é jantar raiz, rapaziada Carne assada Com feijãozinho E arroz Só o arroz que é Nutella Que é aqueles arroz integral Sério, meus amigos Eu vou falar Vou falar sério com vocês, cara Eu tava comendo Muita comida de fast food E eu sei que isso faz mal pra caramba Tipo, não só fast food Mas ficar pedindo comida fora de casa Cada dia come uma coisa Vocês viram aí Que nos últimos Sei lá, 30 dias Eu comi 72 poques 72 Então agora eu tô fazendo A comida mais caseira Tá ligado? A comida que sobra do almoço Bem mais saudável É, pois é, meus amigos Eu tô Hoje, sério Esses últimos dias Foram os dias mais aleatórios Da minha vida Resolvi tirar férias do nada Inclusive, olha a fantasia Que eu usei Se liga só no estilinho Tava bonitão E agora eu tô assistindo aqui Uns vídeos do Piratas do Caribe Pra me motivar pra fazer roteiro Cara, eu sou o cara mais aleatório Do mundo Eu já cheguei nessa conclusão Eu já tentei demais nessa vida Ser muito certinho Seguir aquele padrãozinho De vida produtiva De, mas eu não consigo Eu tenho minha cabeça Minha cabeça, ela tá num lugar Do nada, ela vai pro outro Por quê? Porque eu sou um cara criativo Eu quero ser genial o tempo todo Eu não quero seguir o padrão Então assim, eu tento procurar A ideia O dia inteiro O meu objetivo É encontrar a ideia E o dia que eu encontrar a ideia Vai dar tudo certo Por isso que eu vejo filme pra caramba Por isso que eu fico me motivando Em vários personagens Porque isso estimula a minha personalidade Isso estimula a minha criatividade E fiquem tranquilos Que amanhã a gente tá de volta Vídeos diários aqui no canal Eu adoro produzir conteúdo pra vocês E tamo junto, meus amigos Um grande abraço Beijo, deixa o like Se inscreve Vocês já sabem de tudo isso É nóis E fui